Amém! Eu te amo de muita alegria, agradeço pelo reino da humildade, mas foi uma surpresa, não esperava Mas eu quero deixar uma palavra para o teu e para a graça, amém? Deus tem falado muito comigo nessa palavra E eu acredito que palavra é uma boa palavra que confunda Apocalipse 3, 15, me falou Eu já vou mentar Eu sei as tuas obras Que nem és frio, nem quente Quem der fora és frio ou quente Assim porque és bom E não és frio, nem quente Vou me tatiar e não Deus tem falado muito comigo com essa palavra Eu estava de madrugada, acordei E o Senhor tinha me dado essa palavra E isso tem uns dois meses, o Senhor tem falado muito comigo A igreja de Odisseia Eu creio que é uma palavra muito conhecida Ali tinha tudo que o mundo tem para oferecer para nós Mas nada daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua Né? Deus não quer um povo morro Um povo em cima do muro Hoje quer fazer, amanhã não quer fazer Hoje eu estou bem, amanhã não estou bem Muitos pulam, gritam dentro da igreja Adora, glorifica Jesus não quer muito isso com a dele Jesus, ele quer o meu e o teu coração Será como que está o meu e o teu coração? Está morro? Está em cima do muro? É uma pessoa sem decisão Uma pessoa em cima do muro Que venham sair com a certeza daqui Com a decisão Que servimos a Deus Que viemos adorar dentro da igreja E fora da igreja Dentro do templo e fora do templo Que não viemos ser morno Mas que viemos ser cheios, fervorosos Assim como no primeiro amor Eu peço para Deus Todos os dias para voltar ao primeiro amor Porque é bom Será que eu e você se encontramos Assim como no primeiro amor? Quente e fervorosos Não só quente Em duas horas e meia de luto Mas no dia a dia O nosso coração, o perdão Amor, afeto Compreensão Se colocar na dor do próximo Será que estamos assim? Ou será que estamos só vivendo de aparência? Que não viemos Que viemos refletir nessa noite Que não viemos ser como a igreja de laudiceia Mas que viemos servir a Deus Verdadeiramente É o que precisamos dentro da igreja A gente encontra um povo Frio Essa é a grande realidade O amor se esfriou Essa é a grande realidade Precisamos encontrar O verdadeiro arrependimento Será que eu e você Encontramos o verdadeiro arrependimento? Porque quem conhece o nosso índice é Deus Será? Será que estamos fervorosos? Será que conduzimos a Jesus voltar agora? Para onde irá a minha e a tua alma? Que viemos refletir nesta noite A senhora agradeça a minha irmã O amor de Deus Amém? Glória Glória Aplausos 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 Obrigado.